Delícias do Chef. Oferecimento Olé, a natureza em conserva. Bom dia, Brasil! Acabou, hein? Acabou o ano, hein? Aí, Regiane, André, meu amigo Leão. Como é que é, André? Quais são as previsões aí, né? Você já tá passando, né? Tô vendo que coisa legal. Depois, em off, faça a minha previsão aí, né? Eu tô aqui, tô vendo o barulho do avião, eu também tô indo embora, viu? Também vou viajar, porque não tá dando pra ficar aqui, não, viu? A coisa tá triste, mas tá feliz. Tomara, né? 2015 seja um bom ano pra todos nós, pra vocês também, telespectador. E hoje, ó, a última receitinha. Uma receitinha também, aqui direto de casa, porque eu não consigo ir pra emissora e voltar esses dias aqui. Os restaurantes têm muito movimento, a gente cozinha muito, cozinha muito pra delivery, né? O pessoal passa pra pegar bacalhau, passa pra pegar macarrão. Então, a gente tá sempre enroscado. E agora que deu esse tempinho, tô aqui em casa, vou fazer essa receitinha, que eu vou aproveitar, inclusive, pra de noite, tá? O que que nós vamos usar nessa receita? Olha que receita simples, tá? Bacana. Com camarão, mas com camarão pequeno, o que vai fazer com que o seu bolso não precise, né? Dar aquela esvaziada, né? Só um pouquinho, ó. Vamos usar camarão, aquele camarão belém, um camarão pequenininho, que a gente chama camarão belém, tá? Descascado. Nós vamos usar manteiga. Nós vamos usar suco de laranja. Olha que coisa mais simples, né? Camarão, manteiga, suco de laranja, um pouquinho de farinha de trigo. E pra dar aquele toque, né, verdinho, bonitinho, nós vamos usar um pouquinho de salsa. E pra acompanhar, eu vou usar purê de batata. Purê de batata, eu acho que você sabe fazer, caso você não saiba, você cozinha a batata com casca, tá? Quando ela estiver bem molinha, você espreme uma panelinha, coloca uma colherinha de manteiga, um pouquinho de leite e mexe, tá? Mexe, 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 até formar aquele purê. Corrige de sal e põe um toquinho de noz moscada, vai ficar muito gostoso, tá bom? Então, como é esse prato? É um prato que vai requerer um pouco de chama, né, de fogão, da minha panela da Nigro. Aliás, eu queria aproveitar o embalo, já agradecer esse ano inteiro de colaboração, esse ano inteiro de patrocínio, minha amiga Lucimara, pessoal aí todo da Nigro, Chico Nigro, toda essa galera que sempre tratou muito bem o chefe Alan e sempre forneceu essa maravilha de panelas, das panelas da linha Eterna, Eterna da Nigro, o próprio nome já diz. Mas a Nigro tem uma série de produtos, você pode entrar no site da Nigro aí e dar uma olhada. São produtos até para profissionais, muitos profissionais usam a linha profissional da Nigro e também, assim como eu, que sou um profissional e uso na minha casa, uso na televisão, uso nos restaurantes, as panelas da Nigro, Nigro Aluminium, essa empresa que o Brasil aprendeu a amar. Nigro, essa é a marca das panelas. E aproveitando o embalo, que já estamos falando de panelas, já estamos falando de patrocinadores, de pessoas que estiveram conosco este ano inteirinho de 2014, desejar um feliz ano novo, né? Não só o pessoal da Nigro, o pessoal também da Olé. Alô, meu amigo Odilon, alô, galera da Olé. Patroa, filhos, pessoal do seu oríquio, Olé, a conserva, que na verdade é quase um produto natural, né? A natureza em conserva, produtos Olé, que me acompanham também há mais de 10 anos e este ano também. E 2015, continuaremos trabalhando com essa maravilha de produtos, os produtos da Olé. Facilitam a vida, são de qualidade. Nossa Senhora, tem procedência, o que mais falta num produto desse? Só usar, tá certo? Olé, essa é a marca que você tem que usar aí em sua casa. Sabe o que eu vou fazer, ó? Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar todo esse meu set aqui, ó, e vou passar lá pro fundo da minha cozinha, onde nós vamos detalhadamente fazer esse delicioso camarão na laranja. Vamos lá? Vamos nessa aqui, é Vapti Vapti, ó. Fui, tô indo. E aí, chegando aqui, no outro lado aqui da minha cozinha, né? Então, vamos lá. Bem simples, bem rápido. Primeira coisa a fazer, sem dúvida nenhuma, quando a gente cozinha, acender o fogo, né? Vamos lá no fogo, calmamente. Minha panela da Nigro já tá posicionada aqui, já aquecendo. Então, vamos lá. Item a item. O que eu vou fazer com esse camarão? Esse camarão, eu vou pegar um pouquinho de sal. E vou jogar um pouquinho de farinha de trigo nele, ó, tá? Vou pedir pro meu câmera ver se ele quer que eu venha mais pra cá, porque assim fica mais fácil pra ele, né? Aqui, essa farinha eu já jogo pra lá, e aqui, ó, sal e a farinha de trigo, tá bom? Levemente. Essa farinha de trigo vai ajudar a ligar o molhinho de laranja, tá certo? Ok? Então, vamos pra cá. Vou pegar uma colherinha de manteiga. Calmamente, né? Uma colherinha de manteiga. A manteiga vai derreter. No tempo que essa manteiga derrete, o que eu faço? Eu passo a receita pra vocês, calmamente, enquanto a manteiga vai derretendo aí. Vamos lá? Meio quilo camarões pequenos. Três laranjas. Suco de três laranjas. Uma colher de manteiga. Farinha de trigo, olha. Umas duas colherinhas. Um pouquinho de azeite colher, que você pode incorporar aí com essa manteiga. Sal. E pra acompanhar, purê de batata. É isso aí. Vamos voltar pra cá. Olha aí. Minha manteiga já derreteu. Eu vou pegar o camarão e vou juntar aqui. Pra não ferir o meu antiaderente, a colher também de material próprio, né? Para antiaderente. E o camarãozinho vai passando. Aqui do ladinho, ó, uma outra panela minha da Nigra, eu tenho o purê de batata já prontinho, conforme eu falei pra vocês, né? Batata cozida com casca. Amassa. Joga uma colherinha de manteiga, um pouquinho de leite e vai mexendo. Dá o ponto que você gosta. Você gosta ele mais molinho? Põe mais leite. Você gosta ele mais firme? Coloca menos leite, né? E um toquinho de noz moscada, corrige de sal e parte pro abraço. Olha, o camarão rapidamente passa, né? A farinha de trigo também começa a soltar. E nesse momento, o que eu faço? Eu vou pegar um pouquinho do meu suco de laranja, que você viu na receita, e vou colocar aqui. O suco de laranja vai reduzir ao mesmo tempo que a farinha faz com que ele engrosse. E isso acontece assim, ó. Aqui na televisão, como hoje o programa é especial, nós vamos vir devagarinho, vir devagarinho, vir devagarinho. Bom, daí nós vamos ver alguma coisinha da casa do chefe Alan e quando voltar o nosso camarão já reduzir. Olha, o camarão chega no ponto. Eu vou pegar o purê, que eu falei pra vocês, ó. E vamos fazer assim com o purê, ó. Vamos colocar o purê do ladinho, um pouquinho de um ladinho, um pouquinho de outro ladinho. Vamos esticar o purê pra cá e esticar o purê pra cá. Esticar na verdade não, né? Só fazer o desenho. Deixar um vãozinho lá, né? Que nem um vulcãozinho, tá? Mas não muito, hein? Senão a pessoa fala, pô, vem comer camarão ou vem comer purê, né? Olha aí. Ok? E a esse vãozinho, nós vamos pegar e fazer assim, ó. Um pouquinho de salsa no camarão. Já deixo ele com uma cor super legal, como eu digo sempre, né? A essa salsa, esse camarão, ó. Nós vamos vir pra cá, ligar o fogo pra não queimar o braço, né? Pode acontecer na minha casa, como no estúdio, como em qualquer lugar. Ó, eu vou colocar um camarãozinho aqui. É camarão? É. Aliás, você pode servir uma bela travessa de purê, né? E esse camarão aqui, de repente você coloca dentro de um abacaxi, coloca dentro de uma abóbora, tá? Ou, se você tiver o detalhe, nessas cascas da laranja, você arranca todo o bagaço e coloca um pouquinho em cada laranja. E aí você serve individualmente. Evidentemente, dá mais trabalho, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar essa salsa aqui, tá? E daí, eu vou lá pra frente da minha cozinha e pra poder dar um feliz ano novo pra vocês, tá? Vamos lá na frente? Vamos lá. Tô indo, hein, gente? Vamos nessa. Aqui. E aí eu vou dar um toquinho mais, ó. Deixa eu pôr uma cebolinha. Fica mais up, né? Mais dois mil e quinze. Olha que bacana. Camarão, purêzinho, suquinho de laranja, né? Coisa fresca, por causa que a época agora é uma época quente. Então, um pratinho fresco. Lógico que é gostoso também aquele leitão, não tenho dúvida nenhuma. É gostoso do bacalhau, é gostoso do salmão. Mas aqui, ó, camarãozinho, suco de laranja, toquinho de purê e você vai fazer uma bela refeição. Dá uma fechadinha aqui no prato, que enquanto isso eu vou pegar aqui a minha tacinha de champanhe e vou fazer cheio da minha tacinha de champanhe e avisar pros meus amigos, meus queridos telespectadores, também, vocês aí do estúdio, feliz ano novo. Tintin, galera, muito obrigado por esse ano cheio de audiência, cheio de emoções. Um brinde a vocês. Brindou, tem que tomar. Se beber, não dirija, não é horário, né? Mas é só um brinde, se é um brinde de ano novo. TV Gazeta, amanhã é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.